Música Brava gente brasileira, estamos começando aqui pela sua TV Minas Brasil, mais um programa esportivo central do esporte Tudo o que está acontecendo no Paracatu, você fica sabendo do programa de hoje hein Vamos falar também do próximo compromisso do Águia do Noroeste, outro Cruzeiro, o vice lanterna da competição Vamos falar também noticiários do Cruzeiro e também do Clube Atlético Mineiro E eu estou no estúdio com a camisa da Paracaseiro, hoje vamos falar dessa torcida que surgiu no ano de 2013 Quem traz o primeiro destaque é ele, o garotão lá do norte de Minas, que reside em Paracatu, ama a cidade de Paracatu e sabe tudo do Paracatu Quem é ele? Tiago Batia, amor Abraço Douglas, abraço Raniel Llamas, nossa diretora Nagda, todos os paracatuenses que nos acompanham nesse momento Hoje o programa está legal né Douglas, hoje o programa está azul, hoje é um programa falando aí da Paracaseiro Só que o meu primeiro destaque vai para o tão sonhado meia que o gauchinho pediu aqui no nosso programa Já tinha falado em outras oportunidades que precisava desse meio de campo, de ligação, que conseguia jogar de costa para o gol para poder distribuir esse jogo E a gente tinha aqui um prata da casa e a diretoria do Paracatu foi buscar o Alisson Chupetinha Que já desembarcou hoje na cidade de Paracatu e a expectativa é que ele já jogue agora no próximo domingo, na próxima rodada do Campeonato Brasiliense Se ele já estiver inscrito no BID Tá certo, ele tem que assinar contrato com o time na quinta-feira ou na sexta e naturalmente A diretoria do Paracatu entra no site da federação e automaticamente ele cai no BID O boletim informativo diário de todos os atletas profissionais do Brasil E ele está aqui também para falar do time Celeste Qual é o primeiro destaque dele? Tudo bem, Llamas? Tudo bem, Douglas, Thiago, diretora Nagda, todo mundo que está assistindo a gente Meu primeiro destaque é para você, cruzeirense que mora aqui em Paracatu Hoje a gente vai falar um pouco mais da Paracaseiro Para vocês conhecerem nosso trabalho, conhecer um pouco mais nossas ideias E está convidando você a integrar também essa torcida maravilhosa que é a torcida do Paracaseiro aqui em Paracatu Tá certo, interessante o Campeonato aqui, ó Ó a diretora Nagda Esse escudo é próprio nosso Escudo da Paracaseiro está aqui nas minhas mãos Aqui, ó Opa, já tem uma provocação aqui, viu Paracaseiro Torcida do Cruzeiro, Paracatu 6x1 É o resultado que o Cruzeiro venceu o Atlético Mineiro no Campeonato Brasileiro, não foi isso? É, acabou virando um resultado histórico Porque os atleticanos tiveram a chance de ouro de uma vez na vida poder cornetar o Cruzeiro Rebaixando para a segunda divisão e acabou tomando essa traulitada aí no Campeonato Brasileiro 2011 Última rodada, 4 de dezembro de 2011 Tá certo, hoje estamos fazendo aqui uma abertura para os torcedores celestes Já que em programas anteriores fizemos reportagens com os torcedores do Corinthians Com o Atlético Mineiro, com a Top Galo, do qual o Délio Mendes, que é integrante da bancada, faz parte também Fizemos matéria também com a Porcatu, seu amigo lá, o Wesley Torcedor do Palmeiras E está aberto aí para todas as torcidas do Santos, Fluminense, Flamengo Você tem aí, está organizando a torcida aqui em Paracatu As portas do Central do Esporte sempre estavam abertas para você divulgar aí Divulgarem aí a barca do seu clube E como surgiu essa ideia, hein, Lianos? É, na verdade, essa torcida do Paracazeiro começou em 2013 O pessoal assistiu o jogo junto Nos jogos quando o Cruzeiro foi tricampeão brasileiro E foi quando começaram os grupos no WhatsApp E ali começou a organizar, chamar pessoas para conhecer o grupo Começou aquela resenha a funcionar no dia a dia, não só na hora dos jogos E a partir daí surgiu a ideia de criar-se uma torcida organizada aqui em Paracatu Por que não? Já que o Cruzeiro tem uma torcida extremamente representável aqui em Paracatu É a maior torcida de Paracatu Então por que não se organizar e unir as pessoas Para a gente poder estar falando do Cruzeiro Estar assistindo jogos juntos, fazendo eventos, produtos Enfim, foi da onde surgiu essa ideia Interessante que está o nosso cabide aqui improvisado, hein? É, rapaz É o varal do Central, hein? Com a camisa do Cruzeiro Eu tenho uma ideia bacana aí para todos os times de Paracatu Que vão participar aí do Campeonato Municipal Que tem data para começar agora no mês de abril E só que começa antes a temporada Paracatuense com o Campeonato Master É organizado pela Liga Paracatu S de Esportes Ô, Patião, você também é integrante da Paracazeira aqui em Paracatu? Participo da Paracazeira a convite do Ranieri e do Saulo, né? Eu não tinha muito contato com os cruzeirenses de Paracatu Já que eu era de outra cidade Apenas assistia jogos em alguns locais Aí eu conheci a galera Acabei me aproximando muito da torcida cruzeirense Que é uma torcida muito grande É uma torcida que cobra muito E aí a gente, no dia a dia, né, Ranieri? A gente vem crescendo, a torcida vem crescendo Tenho minha responsabilidade lá na Paracazeira Eu sou responsável pelo marketing, né? O gerente de marketing Para poder estar divulgando tudo que a Paracazeira vem fazendo Também integro aí essa diretoria Mandar um abraço para todos os paracazeiros Que estão nos assistindo nesse momento E para toda a torcida cruzeirense de Paracatu Que eu tenho certeza que vai também fazer parte da nossa torcida futuramente Tá certo, um abraço para o meu pai Que é torcedor do Cruzeiro O seu Dário sempre acompanha os jogos do Cruzeiro No Campeonato Mineiro Também acompanha os jogos do Cruzeiro No Campeonato Brasileiro Enfim, o seu Dário é fanático, hein? E é fã da Itatiaia Sempre com o Alberto Rodrigues do lado Tá, então ele está bem acompanhado Aliás, ele está escutando coisa boa É, seu Dário, um abraço E se o senhor quiser conhecer também O grupo do Paracazeira E quiser participar dos eventos que a gente O senhor está convidado Nesse primeiro bloco até provoquei Aqui em off Provoquei em programas anteriores Olha essa média de torcida aí da Paracazeira Falei que tinha 13 Tem mais Tem mais um bocadinho, né? Deve estar o quê? Bom, vamos falar em números Vamos falar em números O grupo do WhatsApp Que são pessoas que participam dos eventos Mas o WhatsApp não conta, aliás? Conta porque a partir do momento que você está lá no WhatsApp Combinando os eventos do Paracazeiro Esses são as pessoas que são convidadas Hoje, então, acho que estão 103 no grupo Se eu não me engano Já na página Onde a gente também tem um trabalho de marketing Faz as propagandas Fala do tipo Isso é o que eu estou falando As notícias Já tem duzentas e tantas pessoas Então, é difícil mensurar Se você falar Pessoas que participam E tem ciência dos eventos do Paracazeiro Hoje estão 103 mesmo Agora tem um detalhe importante Você acha que a torcida do Cruzeiro É a maior de Paracatu? A única pesquisa que foi realizada pela Globo.com A Poderosa A Poderosa Globo.com Juntamente com o Facebook Que eram as páginas que eram curtidas das torcidas Principalmente as páginas dos oficiais A torcida do Paracatu é a maior A torcida do Cruzeiro é a maior de Paracatu A segunda vem a do Flamengo E a terceira vem a do Atlético Mineiro A do Internacional eu confesso que eu não vi na lista não Não, tudo bem A do Inter não está na lista Porque nem todo mundo torce para o Esporte Clube Internacional Que é um time do Rio Grande do Sul Agora E esses comentários aí Depois da matéria do Top Gal Inclusive a Top Gal já esteve aqui Representando a imensa torcida do Atlético Mineiro Tem uma rivalidade entre a torcida do Cruzeiro Com essa torcida do Atlético aqui em Paracatu? Não, pelo contrário Assim, vira e mexe nas peladinhas de final de semana A gente encontra com os meninos Joga junto, é amiga É aquela história Eles são atleticanos A gente é cruzeirense Mas fora de campo a gente é amigo Todo mundo torce, tem aquela resenha saudável Mas não tem nenhuma rivalidade O ensino do Cruzeiro realmente é maior do que a do Atlético Porque eu só acredito vendo o Pateão Eu sou meio tomê pra essas coisas Isso aí não precisa provar não Isso aí é nítido a gente ver no dia a dia Tanto nos jogos quanto nas ruas Tanto nos locais que eu trabalho Nos locais que eu frequento Isso aí é nítido Não só dentro de Paracatu Como no estado de Minas Gerais e como no Brasil Isso aí é provado por várias e várias pesquisas Mas esse negócio de rede social Eu não acredito muito nisso não, viu? Porque às vezes você tem 5 amigos no Facebook Você não conhece 16 Isso acontece muito, viu? Mesmo você não conhece o time dele Não muda, né? Não muda, vai tudo bem O Central do Esporte faz a sua primeira parada No próximo bloco Vamos conversar com o presidente da Paracazeiro E informações do Paracatu Que tem compromisso neste domingo contra o Cruzeiro Só que é do Distrito Federal Transformar o Brasil numa nação bilíngue O sonho está virando realidade E milhares de alunos já vivem o inglês no seu dia a dia E o compromisso da maior rede de idiomas do mundo Continua em dois anos de curso Você conquista o Certificado Internacional Boa Wizard Oferece aulas gratuitas para você chegar lá Aproveite Acredite Aprenda Junte-se a nós Wizard Por uma nação bilíngue Meu nome é Anne Conquistei o meu Certificado Internacional com a Wizard And I could attend a course in New York A Anne e milhares de brasileiros já aprenderam a falar inglês Agora é a sua vez Wizard Por uma nação bilíngue Obrigada Wizard por me ensinar inglês e me fazer chegar lá Pare Até quando você vai querer aumentar sua dívida Pare Você pode e merece encontrar uma boa saída Abra uma conta no Cicobi Tudo de um banco em uma cooperativa Com vantagens e benefícios para que você nunca pare de ganhar Cicobi.com.br De volta com o programa esportivo central do esporte aqui pela sua TV Minas Brasil Um grande abraço para o meu amigo Lezinho do torcedor do Clube Atlético Mineiro Claro que estamos fazendo aqui um programa com a torcida da Paracazeira aqui de Paracatu Mas um grande abraço para você, Nezinto Desinfetante Viu? Torcedor fanático do Galo Doido E sempre acompanha o nosso programa O Daim também, funcionário público federal, hein? Trabalha aqui em Paracatu, sempre acompanha o nosso programa E ele, sempre acompanhando o nosso programa O nosso querido sabonete lá do bairro Paracatuzinho E o Llamas estava lá O Batiabo também E conversou com o fundador O presidente da Paracazeiro Saulo Botelho Como que surgiu a ideia de fundar esse grupo Paracazeiro E você imaginava que fosse tomar uma repercussão tão grande dentro da cidade de Paracatu? Então, Batiabo Em 2013, o Cruzeiro foi tricampeão brasileiro Foi quando surgiu a ideia de fundar o grupo E logo veio também a questão do WhatsApp, né? A gente, em 2013, sempre reunia na casa de alguém Em algum barzinho para ver jogos do Cruzeiro Aí tinha resenha pós-jogo, pré-jogo E a gente não se encontrava muito, mas na época de jogo, né? Só que aí veio o WhatsApp, a gente se uniu Aí veio a resenha, dia a dia, conversando Aí logo depois o grupo cresceu muito Ainda mais com a sua entrada, o Ranieri E hoje o grupo tem quase 100 membros E a perspectiva é de crescimento ainda mais Juntar mais a torcida do Cruzeiro aqui em Paracatu Para que ela seja mais atuante, mais vibrante E fanática como ela é em todo Minas Gerais, né? Tá aí o Saulo Botelho, Paracatueste Brilhante ideia, hein, Llamas? É Deixando a paixão de lado pelo time Celeste Bom, na verdade o Saulo fez uma coisa que é importante Que todas as torcidas poderiam fazer em Paracatu Ele teve a ideia, criou o grupo E deu vida ao que hoje é Paracaseiro Foi uma excelente ideia Tá certo, e você? O Llamas Conversou com o Bate Ambo No momento da confraternização da torcida do Paracaseiro Fala aí, ô Llamas! Anieri, a Paracaseiro tomou proporções muito grandes de 2013 pra cá E a gente já ficou sabendo que tem novos projetos pros próximos anos O que você pode falar um pouco desses projetos que vem surgindo aí do Paracaseiro? É, Tiago, você como já sabe também, tem trabalhado junto com a gente Sabe que nós estamos com uns projetos novos, né? Depois desse crescimento da Paracaseiro que passou por um momento muito bom O grupo ficou bastante unido Apesar do ano de 2015 ter sido um ano de mudança no Cruzeiro Foi uma mudança também para o Paracaseiro A gente tem se organizado Tem buscado criar novos fatos Que é onde a gente quer chegar agora Esse ano nós temos ideias novas Que é exatamente o seguinte Vamos criar o associado O membro associado Porque hoje já temos vários membros do Paracaseiro Que são atuantes, que participam dos nossos eventos Que vejam os jogos com a gente Que vêm na pelada também Só que agora a gente vai criar um programa de sócios, né? Pra que quem quiser acompanhar o Paracaseiro Ter desconto nos produtos do Paracaseiro Nas viagens que nós vamos fazer Pra assistir os jogos do Maior de Minas Vão ter benefícios Então pra isso a gente quer ampliar isso Quer estar convidando todo mundo Pra participar dos eventos da gente Participar da pelada Ver os jogos com a gente E esse ano de 2016 Promete trazer grandes novidades Pra torcida Que pra todo mundo Todo mundo sabe Que é a maior torcida de Minas E é maior também aqui em Paracatu Então pretendemos atuar forte esse ano E trazer bastante novidades Pra essa torcida maravilhosa do Cruzeiro aqui em Paracatu Esse projeto de sócio Ele vai estar mais ou menos No início do Campeonato Brasileiro Ele vai estar disponível Nós estamos nessa parte burocrática agora De criar o estatuto do clube E o estatuto do programa de sócio Que é uma coisa um pouco Trabalhosa, né? A gente tá em cima disso Trabalhando tem um tempo Era pra sair no começo do ano Só que infelizmente Não deu tempo A gente vai botar no Campeonato Brasileiro Você que quiser conhecer um pouco mais Quiser participar do Paracaseiro É muito simples Procura o Paracaseiro no Facebook É só procurar Você vai achar facilmente E quando você encontrar Você pode mandar uma mensagem lá Que a gente vai estar atendendo Ou eu Ou o Saulo Ou o próprio Tiago Que também é um dos administradores do grupo E a partir de lá A gente vai estar adicionando O seu número no grupo do WhatsApp Vai estar te passando maiores informações E estar falando também um pouco mais Dos eventos do Paracaseiro Bom, hoje nós temos seis membros Não poderia ser um número diferente Hoje temos o Saulo Que é o presidente do Paracaseiro Tem eu, diretor executivo do Paracaseiro Você, Thiago Batiamo Diretor de marketing Temos o nosso amigo Vinícius Oliveira O palhaço bolotinha Que é o Severino É o cara que corre atrás de tudo pra gente Tem o Guilherme Costela Que é o secretário Nós temos o William Da parte do financeiro E temos o Piscuila Que é o cara do TI O cara que organiza as nossas imagens E faz toda essa parte E mais divulgação do Paracaseiro Aí o Ranieri Lamas Bate papo interessante É o Ranieri Lamas Que a gente não conhece Porque é o Ranieri Torcedor e diretor da Paracaseiro E o Ranieri que a gente tem Que é o Ranieri comentarista Mas assim É importante ressaltar isso aí Porque a gente quer justamente isso A gente quer expandir Essa marca Paracaseiro Os projetos da Paracaseiro São projetos grandiosos A gente pretende Trazer pra Paracatu Divulgar essa marca E trazer grandes coisas Pra torcida paracatuense Aqui na nossa cidade Então é importante Quem quiser participar Seguir essas orientações aí E nos procurar Pra poder estar junto Com a gente aí Nessa enfrentada Isso é que é amor Isso é que é paixão O Marcos Piscuila O Marquinhos Pô desenhou a tatuagem Do símbolo do Cruzeiro Rapaz Na panturrilha Que isso Gastou Olha só A que ponto Que chega o amor De um torcedor Pelo seu clube Uma tatuagem feita Do escudo do Cruzeiro Esporte Clube Bem A ideia surgiu Quando Dei uma conversa Com um amigo meu Um amigo que Na verdade Faleceu aí E no ano Que o Cruzeiro começou O time não começou Muito bem Em 2013 E quando o time Não começou Eu falei com ele É a Marcelinha O Cruzeiro Esse ano Não vim enganar Ele falou assim Não O Cruzeiro Esse ano Vai ser campeão Você pode anotar Vai ser campeão E eu falei com ele Então tá Se o Cruzeiro For campeão Eu faço tatuagem Do Cruzeiro Ele falou Então você pode fazer Pode anotar aí Pode ter certeza E infelizmente Aconteceu as coisas E ele faleceu Aí na semana Que o Cruzeiro Foi campeão Em 2013 Então já era Um amor antigo Uma vontade Que tinha de fazer E reforçou Infelizmente Com essa coisa trágica E com a promessa Também né Tá aí hein Isso aqui é paixão É o Piscuila Que é interessante O que ele falou Porque muita gente Que não sabe Marcelo Que era um amigo Nosso pessoal Sempre assistiu Jogos com a gente Infelizmente Sofreu um acidente Acabou morrendo E o Marcos Fez essa tatuagem Em cumprimento De uma aposta Que ele tinha feito Uma promessa Que ele havia feito Para o Marcelo Então é uma iniciativa Muito bacana E tá aí Tá na pele O amor dele Pelo Cruzeiro Tá certo O Vinícius O palhaço Bolotinha Também conversou Com o repórter Tiago Batiamo O projeto que a gente Tá buscando Engrandecer ele aí É pra ajudar O pessoal aí Que nunca conheceu Mineirão Como se diz Ter mais oportunidade De ir no estádio E o que acontece Como o Paracatu É muito longe De Belo Horizonte Às vezes a pessoa Fica Vai ficar muito caro Então a gente Tá buscando Colocar essa pessoa Que às vezes Tem menos Menos condição financeira Pra ir acompanhar O Cruzeiro mesmo Se tornar sócio Do Paracaseiro Se tiver condição De se tornar sócio Do Cruzeiro Pra buscar sempre Ajudar o clube E a união Da torcida Que também É muito importante Porque Paracatu Não tem aqueles pontos Estratégios De ver jogo Tem mais o Desquibar Tem o Vila do Sol Aqui também Só que assim A gente tá buscando Mais minimizar isso daí Criar um local específico Pra gente ver o jogo Todo mundo unido Todo mundo Criar uma família Paracaseiro Como se diz E também Acabar um pouco Com a rivalidade Que o pessoal confunde muito Cruzeiro e Atlético Briga Nada a ver A gente busca O ideal nosso Aqui do Paracaseiro É a passo É um abraço Meu filho e o Fábio Sei que assim Ele tá hoje Com 28 dias Não tá entendendo Muita coisa Mas daqui a um tempo Quando ele vê a gravação Ele vai ter noção Do que é O amor pelo Cruzeiro O amor por ele Cada dia crescendo mais Aí portanto A série de entrevistas Com a torcida Do Cruzeiro Aqui em Paracatu No próximo bloco Tem mais Vamos conversar Com o Santista E também Os noticiários Do Paracatu Que tem compromisso Neste domingo Bota o Cruzeiro Não saia daí O Central volta já Abra uma conta no Cicote Tudo de um banco Em uma cooperativa Com vantagens e benefícios Para que você nunca pare De ganhar Junte-se a nós Wizard Por uma nação Bilingue I had a dream Obrigado Wizard Vinícius Colocar a TV de 20 polegadas Maior de Paracatu Essa é pra você Que tá assistindo aí O Central do Esporte E lá no Campo sintético Da Vila do Sol Que fica no bairro Vila Baleara O Tiagão Conversou com o João Que é proprietário E o João Torce para o Santos De Pelé Fala aí João Futebol é bom né O que estraga É os 90 O bom é a resenha A resenha é a coisa melhor Que tem de futebol A resenha Aquela resenha sadia Que todo mundo brinca Um com o outro E aqui Graças a Deus No Vila do Sol Aqui Vem todas as torcidas Respeitam todo mundo E todo mundo Respeita todo mundo Então eu acho que O futebol importante é isso É uma família né Você pode torcer Torcer uma coisa Agora a pessoa partir Para a brega Essas coisas Isso não existe aqui Porque se o futebol Não tiver a brincadeira A torcida Caba o futebol Não é isso O Santos Sempre é essa surpresa né O ano passado Diz que ia cair Diz que ia começar o campeonato Diz que ia cair Nós chegamos no sexto No Brasileiro Chegamos na final Da Copa Brasil O problema nosso Que não priorizou demais A Copa Brasil Esqueceu do Brasileiro Senão estava indo na Libertadores Mas o futebol É dessa maneira né Tu falta mais profissionalismo Porque Tem muito garoto bom aí De bola aqui em Paracatu Acho que se desse oportunidade Esses meninos No caso de trazer Pessoal de fora Eu acho que Se começasse numa base aí Acho que o futebol De Paracatu Tinha tudo a crescer né Estão usando a base Porque pelo preço hoje Que você contratar um jogador Hoje é muito complicado Então se você não usar a base Você não tem como chegar Em lugar nenhum né Infelizmente está vindo Os chineses Põe a uns craques Nós tudo né O que estraga aos 90 né O bom medo do futebol É a resenha É gostoso demais E ele foi muito feliz No comentário dele Que lá sim Você conversa com pessoas Que torcem para todos os times Que se encontra ali Jogam futebol E a resenha Que fica o mais gostoso E principal Lá é o lugar Onde eu mais vou E converso com as pessoas Sobre Paracatu Isso aí Meu amigo Torcedor do Cruzeiro Do Atlético Santos Flamengo Todo mundo está aí Pronto para o Paracatu Agora você falando em futebol Por favor Terespertador Não mude de canal Bacone Você vai ver agora Um jovem Paracatuense Que joga futebol Vamos acompanhar aí Nas imagens Nas imagens Eu quero imagens aí Dessa pelada Que deu sono Mostra aí Minha diretora Náguida Nascimento Cinco minutos de futebol A hora já está acabando E você não pegou na bola Como eu não peguei na bola A bola não chega E você não pegou na bola E você não pegou na bola Mostra aí novamente O nível técnico Desses jogadores salientes É o Walter Está muito branquinho Para ser o Walter Eu vou fazer um protesto aqui Porque o Thiago Estava dormindo Lá na beira do campo Ele estava filmando a partida Lá Na hora dos gols E ele não filmou não Ficou me conectando Ficando que eu não peguei na bola Que isso que aquilo Na hora do gol Cadê? Apontei para a câmera Ele está lá na beira do campo Dormindo Demorou sair o gol Demorou Estava difícil Estava complicado Eu continuei sem ver Pegando a bola Porque eu não vi o gol Foi um gol lá Ficou muito complicado Deu muito trabalho Para a nossa editora Chefe aqui A Nagda Nascimento Para separar os melhores momentos Se é que teve melhores momentos Dessa pelada aí Viu rapaz Do Internacional Aqui em Paracatu Mas em 1975 O Elias Figueiro O jogador mais importante Jogador chileno da história Do futebol do Chile Marcou o gol de cabeça Vencendo o Raul Plasma No título do brasileiro de 1975 Um dos jogos mais épicos da história De futebol Mas o final Cruzeiro e Inter Foi Quem ganhou o jogo? Fala pra mim Quem ganhou o jogo Cruzeiro e Inter? É Quem ganhou? Ô Batiano Fala aí Batiano Foi por causa desse jogo Que você virou Inter? Não Em 1975 Eu nem era feto rapaz Fala aí Batiano Eu gosto de falar muito Das coisas que eu ouvi Então Você não ouviu Não tem valor Tem valor Com certeza tem Eu falo assim Quem ganhou esse jogo Foi o Inter Quem foi campeão Melhor dizer O campeão foi o Inter Nacional Com muito mérito Inclusive os dois melhores times brasileiros Na época Tá certo Voltando a falar aqui Do futebol local Mas com o Paracatu No campeonato brasiliense O Batiano esteve lá Na terça-feira Acompanhando os treinamentos Do Paracatu O que você viu Nesse time do gauchinho aí Ô Batiano Ô Douglas Eu vi muita Muita força de vontade Dos atletas paracatuenses Nesse treino Né O time muito focado Apesar de todos os problemas Nesta campo A gente vê que não entra Isso dentro de campo Que o time consegue Tem concentração Total Queria dar o destaque Nesse treinamento Pra falta do vizinho Que não estava presente No treinamento Estava com a sua família Resolvendo alguns problemas Particulares O Diego Nogueira Que chegou depois Que o treino Já tinha começado Busquei informações Lá com a diretoria Ele estava no psicólogo Conversando Pra poder ver Se consegue colocar A cabeça no lugar Porque o Diego É um jogador Que tem muita habilidade Tem muita categoria Depois que ele entrou No treino A gente viu Que a qualidade O treinamento A qualidade dos passes Melhorou muito Principalmente por causa Da sua categoria E também os torcedores Lá na arquibancada Acompanhando o treino Também Não da mesma forma Que era no Alto do Açude Mas os torcedores Mais conhecidos Da cidade Acompanhando o treino Do Paracatu Foi muito bacana Muito legal E foi lá que eu consegui A informação Em primeira mão Até o momento Que estava fechado Que estava tudo acertado Entre o Ars O Chupetinho E o Paracatu Postei nas redes sociais Inclusive Você foi o primeiro Você está Pôr em posição Você está Mais rápido Do que o Rubens Barrichello Na verdade Essa informação Já tinha sido soltada De que o Paracatu Estava negociando Com o Ars O Chupetinho pelo Terra No programa dele Da segunda-feira E aí depois A gente veio amadurecendo Isso aí Até conseguir a confirmação De que estava fechado Com o David E aí a gente lançou Essa informação Às 6 horas da tarde Você bateu o martelo Dessa última terça-feira Falando que mais tarde O Paracatu ia anunciar E como foi dito Às 9h45 da noite A página oficial Do Paracatu No Facebook Lançou Que estava tudo fechado Entre o Ars E o Paracatu Conseguiu a informação Também Que o Ziel O Ziel Não joga mais Pelo Paracatu Vai jogar pelo Santana Nesse campeonato máster E o Santana Vem com Parece que vem com Um patrocínio forte Da poderosa da cidade Eu acho que vem forte Para esse máster Mas aí Mas aí que está o problema Conseguiu o Santana O Paracatu também Precisava Precisava também Da poderosa No apoio Na camisa Já imaginou Só a marca Da camisa Do Paracatu Seria interessante E ajudar bastante Para melhorar A performance Não só física Mas mental Psicológica Dos jogadores Olhama Seu último destaque Bom Meu último destaque Fica um convite Para você Que quiser conhecer Um pouco mais Do Paracaseiro Quiser se interar Entrar no grupo Procure a página Do Paracaseiro Lá no Facebook Ou se não Se você tiver O nosso contato Do Tiago O meu Saulo Ou qualquer outro Membro do Paracaseiro Você pode falar Eles vão falar com a gente E a gente vai botar você No grupo do WhatsApp E você vai ter todas As informações Sobre o Paracaseiro Ah Toledo tem todas Ô Batião Você está com o último destaque Enquanto isso Eu vou vestir a cabeça Na Paracaseiro Para entender Que eu não sou Contra o Cruzeiro Viu Vou pegar lá o problema Com a cabeça No Paracaseiro O meu outro destaque Vai ser também O tema da minha participação No programa de sexta-feira Que é Gilvão Diretoria do Cruzeiro Pelo amor de Deus Vamos tirar o Deide Vamos trazer um técnico Da altura do Cruzeiro Da grandeza do Cruzeiro Hoje falou aí Que ia vir O Eduardo Batista Será que Gilvão Não foi caçar Adilson Batista Errou o nome E procurou Porque não é possível Assim É uma situação Complicada Vamos diretoria Vamos movimentar Porque o Cruzeiro Precisa de um técnico Que dê as glórias Que a gente precisa E do tamanho do Cruzeiro Para essa sequência Do campeonato E a sequência do ano E só Mais uma coisa Tem mais ainda Torcida Paracatuense Vamos valorizar o Alas Porque ele deixou de jogar Campeonato Matogrossense A Copa Verde E o Campeonato Brasileiro Também Para poder vir Vestir a camisa das cores Dentro da sua cidade Tá certo Eu estou com a linda Camisa da Paracaseira Essa camisa aqui É pê Essa camisa Não entra nesse corpite O seu não Vizagador Ó Douglas Sinto muito Você falou besteira Essa camisa é cheia É cheia Tá apertado aí Tá apertado aí Vamos terminar o programa aqui Tá querendo Deus Na próxima sexta-feira Hoje o espaço Foi do Cruzeiro O próximo programa Pode ser o seu O time do seu coração Tchau